salve galerinha tudo tranquilo hoje nós vamos fazer um vídeo bem curtinho mas vou tentar explicar melhor que eu posso o que é necessário para vocês aqui sobre wi-fi como que eu vou fazer para configurar meu wi-fi que eu devo fazer que eu posso fazer tá bom a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no navegador tem que colocar um ip do roteador ou seja entrar no roteador vamos dizer assim tá entramos no roteador aqui olha só é que eu vou fazer aqui pessoal eu vou entrar na página do roteador e daí eu vou configurar ele mas qual que é o ip é sempre o mesmo não não é sempre o mesmo tá nós temos algumas maneiras de descobrir qual é o ip interno da rede tá não é o ip externo se você vier aqui e perguntar na internet para um site né para pesquisar o seu ip externo não é este aqui tá é o seu ip interno da rede temos duas maneiras aqui no simbolo de rede seja wi-fi ou cabo que esteja conectado né vamos a nele e na wi-fi conectada ou no cabo conectado propriedades vai abrir essa janelinha aqui para vocês primeira dica se você está em casa seleciona particular aqui tá é já disse em alguns vídeos é uma questão de algumas configurações de rede que ele faz sobre segurança e etc e compartilhamento se você está em casa é bom estar no selecionado particular mas vamos o que interessa vamos aqui ó lá no finalzinho endereço ipv4 192 168 132 tá e o servidor de dns 192 168 11 você basicamente vai usar o servidor de dns que tem aqui mas não tivesse informação se você não achar etc e tal porque de outra maneira eu já mostro para vocês é assim o seu e nosso ip é esse 9268 132 o roteador por causa da máscara isso não vou explicar para vocês agora mas é simples assim você vai simplesmente deixar sempre a última casa como um ele é o primeiro né vamos ver esse primeiro equipamento conectado nessa rede então vocês pegam os três primeiros blocos de número a copiam e o último é um beleza entramos aqui no nosso foi qual a outra maneira de ver se não conseguir achar aqui se tem algum problema etc e tal fácil no windows executar tá pode escrever executar ou pode apertar a tecla do windows e r ao mesmo tempo né que ele ó ele vai abrir para vocês escreve cmd vai abrir essa janelinha preta escrevemos ipconfig tá e damos um enter no meu caso que tem muitos adaptadores por causa da máquina virtual mas de vocês basicamente vai estar assim adaptador de rede sem fio wi-fi e o outro vai ser adaptador de rede sem fio wi-fi tá olha o nosso ip aqui certo a nossa massa de jeito que estava para vocês como era basicamente sempre bem configurado assim por padrão nos roteadores né por isso que você só vai mudar o último ver mas enfim você quer saber o que significa que vocês não vão entender e o nosso gateway padrão né que seria o nosso servidor gns que seria a página nosso do nosso computador está aqui tá então bom nós temos agora qual ip que nós devemos entrar entramos nele vai cair uma página parecida com essa tá embora esteja usando um roteador e você pode estar usando o outro é não muda muita coisa é bem parecido tá pode pode ser que mude como eles escrevem o nome ou aonde vai clicar beleza então mas a teoria é a mesma se vocês acharem o campo que eu tô falando para configurar para mudar é vai funcionar igual tá é aqui usuário e senha de onde que eu sei esse usuário e senha basicamente a todos todos não mas muitos vem com padrão usuário admin senha de mim né então vocês podem tentar por aqui se não for usuário de mim e senha de mim tenta só usuário de mim sem sem assim em branco ou tentam dois três quatro é para falar a verdade são esses aqui são os padrões agora por exemplo no brasil quando eu tinha net eles trocavam por um uma senha específica tá por questão de segurança e tava escrito no fundo do meu bolinho junto com a senha da wi-fi lembre-se atenção não é a senha da wi-fi é outra senha diferente tá se vocês não tem a senha precisa na internet pelo modelo do modem de vocês aqui vai estar o modelo na tela mostrando em algum lugar ou no próprio modem vocês podem ver e pesquisa pela senha senha ou ligue na operadora porque se eles trocaram a fibra se eles trocaram a senha eles mesmos por questão de segurança eles vão ter que se fornecer essa senha tá então bom aqui no caso do meu é isso aqui tá entrei naquela senha o meu modelo um pouco diferente de vocês alguns aspectos pessoal porque o meu é fibra tá então pode ser que quem tá usando aí o ADSL ele ainda tenha uma coisa diferente mas vamos vir aqui network é WLAN muitos não separam o 2.45 GHz mas outros separam mas não muda a diferença não muda é o seguinte 2.4 GHz é uma frequência de wi-fi e o 5 GHz é outra frequência de wi-fi eles mostram nomes diferentes tá e tem configurar os dois você pode desativar um pode não é via não convém mas pode tá aqui são configurações que vamos dizer um pode deixar como tá se você é leigo não entende aqui são as bandas aqui os protocolos que usam tá pode deixar todos eles é o BGN a BGN que são os que tem hoje né mais comuns temos o ac agora que é novo entre aspas novo mas deixe no que você funciona não mexe tá aqui é a mesma coisa tá vendo pessoal olha só mas que a gente quer mudar tanto no tanto no 2.4 quanto 5 GHz vocês vão ver que SSID 70 ou SSD alguma coisa tá pode ser que eles põe só SSD coisa do gênero no name no nome vocês põe o nome que vocês querem que apareça no wi-fi de vocês tá mas olha só aqui eu tenho um wi-fi que chama Garcia ela está funcionando porque que aqui na minha lista de wi-fi ela não aparece você tá vendo estão percebendo que não tem porque eu fiz aqui ó hide SSD ou ocultar SSD tá por que que eu faço isso por questão de segurança aqui como eu estou conectado na Garcia 5 GHz de vez em quando ele nos faz isso aqui dupla mas isso aqui é a mesma coisa ele já aparece já sabe que existe mas a Garcia que eu não estou conectado não tem salvo ele nem vê que existe tá isso acontece até de de aparelhos celulares qualquer dispositivo que vai conectar wi-fi não vai enxergá-la é um passo para a segurança e um passo para o vizinho chato não ficar pedindo senha também tá é bom se vocês querem se vocês querem ela oculta ou não é que selecionei aqui tá eu tô fazendo esse vídeo aqui que o pessoal me perguntou muito sobre isso se você deixar oculta você vai ter uma configura um passo a mais para configurar a conexão quando você vai conectar um dispositivo é um passo a mais mas é bem fácil também vou ensinar aqui como fazer tá eu vou conectar essa Garcia aqui do meu notebook vou mostrar de celulares também infelizmente não tem um iPhone para mostrar mas de Android sim mas a teoria é a mesma para todos vocês verão então bom troquei o nome da wi-fi porque eu quero troquei o nome aqui da 5 GHz porque eu quero é não convém vocês deixarem o mesmo nome tá então aqui é SSD troquei os nomes sempre sempre no submit ou save ou apply e sempre salvando as configurações tá pessoal e é meio chato que ele fica reiniciando aí você trocou o nome tem que reconectar nessa wi-fi nova com esse nome novo é um pouco chatinho por isso que eu não tô fazendo nada senão a gente demoraria muito aqui além de eu explicar fazer tá então você vai salvar ele vai reiniciar você vem conecta de novo aqui na internet parará 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 bom é beleza pô mas e a senha a senha aqui ó security ou password ou senha depende do idioma que tá depende do fabricante e tudo mais então aqui tá a senha né aqui tem um campo de senha wpaphrase conveniente sempre está em wpa2-psk tá que é o mais seguro que temos até hoje e wpa encryption algoritmo que é o algoritmo de encriptação aes tá tá bom também isso aqui para falar a verdade não faz diferença a gente que vocês sabem o que vocês colocaram se ela tiver oculta vai ser necessário se não o computador ou dispositivo ou sistema operacional vai saber o que fazer tá é do resto aqui pessoal não precisa olhar muito mais tá não tem mais muito o que fazer então nós configuramos nossa SSD que é o nome do nosso wi-fi e nossa senha senha 2.45 gigahertz nós queremos oculto selecionamos aqui oculto ou não tá e faltou mais uma coisinha de segurança assim para a parte básica de wi-fi que vocês têm que fazer que é bem necessário tá essa parte já é um pouco mais complicado achar nos roteadores tá mas ela costuma estar sobre a aba de administração beleza ou configuração ou settings ou algo assim você vai ter que procurar um pouquinho tá e é o que é exatamente isso aqui aquela senha para entrar no começo se ela for padrão 2,3,4 se ela for padrão alguma coisa vocês virem aqui mudar tá porque se eu consigo de alguma maneira assim na sua wi-fi pedindo roubando etc como for eu posso entrar aqui no seu setup do modem trocar tudo para te zoar ou por outros motivos posso ter acesso ao seu modem acesso a muita informação de vocês isso que facilita muito a obtenção de informação tá então é bom que vocês troquem para se proteger porque a senha para conectar na wi-fi é uma e a senha para entrar aqui pode ser outra tá então vocês vêm aqui aqui ou passou de ou passou de ou passou de antigos coloca o que tava no novo coloca o que vocês querem confirma e por salva você por entrar aqui no setup de novo já é a nova senha bom feito todos os espaços supondo então que aqui na na network vamos comentar nós os 2.4 GHz eu coloquei aqui né o Garcia e coloquei oculto tá é então como é que eu vou fazer para conectar agora na wi-fi vamos lá primeiro eu vou desconectar a minha wi-fi aqui beleza não tô conectar em nada a outra também que eu não sei por que que eles duplicaram mas beleza tá é vou vir aqui ó rede oculta conectar eu vou ter que escrever o nome dela exatamente como ficou lá tá Garcia beleza exatamente como tá ser maiúsculo minúsculo espaço o que tiver tem que estar exatamente como está avança inserir a chave de segurança coloquei minha chave de segurança coloquei minha chave de segurança você está na sua casa ou na rede residencial que você confia e tudo mais você pode ativar a sua barra de rede sim caso contrário não se você está em rede pública o wi-fi que você não conhece ou sabe que tem aquele primo chato é não acho que eu digitei errado agora se eu digitei assim olha só uma rede oculta e não mostra nada não existia Garcia e agora de repente a Garcia aparece aqui né então é assim que se conecta do computador eu vou botar para 5 GHz né eu quero ver se eu consigo descer isso aqui remover é não remover não mas bom o Windows tem um pouco de bug aqui é meio complicado tá bom conectei a Garcia vocês viram que conectou né que tava conectado lá e entrou e agora apareceu agora agora ela existe e tudo mais e papapá beleza agora eu vou mostrar para vocês como fazer do celular tá eu vou trazer para vocês um S7 com uma versão mais nova do Android vou pegar o meu tablet que é um Tab E da Samsung também com a versão de Android mais antiga e um Huawei com a versão mais antiga ainda do Android para mostrar para vocês em diferentes versões que basicamente não muda nada mas como se faz tá vamos aqui agora né para conectar na nossa wi-fi oculta que a gente criou ou para conectar no wi-fi normal também bom no Samsung ou no Android nós vemos a configuração pode estar aqui em cima na barrinha ou pode estar nos aplicativos aqui embaixo né na maneira de aplicativo configuração conexões wi-fi tá e no nosso caso aqui assim como notebook já temos a 5 gigahertz tá então vamos adicionar a outra para ver como é que é ver que ela não aparece aqui o que nós vamos fazer adicionar rede vamos escrever o nome dela exatamente como a gente escreveu lá com G maiúsculo olha só segurança tá qual a gente colocou a WPA2 PSK não foi então aqui está colocamos a senha E aí tá e off conectar nesse momento ela vai aparecer ali quando ela tiver terminar de fazer a conexão e já funcionar viu que ela não existia e agora existe então assim fazemos no smartphone com Android com a versão de software vou mostrar para vocês aqui é versão que deu é aqui informação de software versão 8.0 do Android tá é bom vou vir com uma versão um pouco mais antiga bom pessoal mais uma vez aqui outro dispositivo né esse aqui é um tab era Samsung tá nós vamos vir aqui em configuração também ou pode estar no aplicativo também como já foi mostrado aqui está conectado a Garcia porque como esse tablet é mais antigo ele não tem ele não conecta nas 5 GHz tá o rádio dele não tem suporte então aqui ela vai aparecer que ela já estava salva eu vou tentar ver se consigo fazer ela sumir para vocês verem ela não não estar aqui tá assim desapareceu olha só não apareceu ele não está aqui mas bom da mesma maneira pode ser feito tá a gente vai vir aqui embaixo lá no final aqui ó adicionar rede Wi-Fi tá colocamos aqui a Garcia segurança WPA2PSK como a gente tinha colocado colocamos a a senha WPA2PSK e conectar bom já tinha sumido se vocês conseguiram ver rapidinho aí tinha sumido né e bom estamos conectados na Wi-Fi beleza essa versão de Android aqui é um pouco mais antigo vocês podem ver também é uma versão de software de tablet é um pouco diferente também tá temos a versão 444 do Android já é bem mais antiga mas funciona da mesma maneira e assim como esse dispositivo todos vão funcionar igual vocês vão fazer o que vocês vão na na parte de configuração de Wi-Fi adiciona uma rede vai ter adicionar rede oculta o nome pode variar um pouco mas façam esse procedimento coloco o nome da SSD igual foi escrito lá a o tipo de segurança utilizado no roteador e assim vocês escolheram e assim conectará bom pessoal eu tinha dito que era um Huawei mas desculpa é um Alcatel mas é outra versão de interface de launcher né nós temos também outra versão de Android que se vocês conseguirem ver é um 422 tá bem parecido com aquele outro tablet que é quatro 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 tá bom nós vamos vir aqui na configuração ou no próprio aplicativo Wi-Fi também não aparece tá vendo a internet a nossa rede não vai aparecer então vamos dar um mais pra adicionar uma rede colocamos aqui a nossa o nome, a seguridade WPA2, inclusive está em espanhol pra quem já percebeu aí a nossa senha tá, guardar aqui nós guardamos, ele já vai mostrar o Wi-Fi ali e conectado, tá ou seja, o procedimento é o mesmo pra adicionar Wi-Fi oculta, né, um Wi-Fi que está com o nome oculto, já está conectado, ó, ali em cima vocês já podem ver que está conectado e pronto, perfeito, é assim que se faz bom, com essa versão também bom, e é isso aí pessoal vimos hoje aí como configurar a nossa Wi-Fi como trocar o SSD, trocar a senha, trocar a senha de administrador pra entrar no dispositivo, né, nas configurações como colocar ela oculta e como conectar nela quando está oculta, tá pessoal bom, galerinha, ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal ativa o sininho de notificação pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo, pode deixar um like pra gente se você não gostou, seja qual foi o motivo pode deixar um like, independente dos motivos deixe um comentário aí pra gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos pra vocês poderem fazer download do PDF então vocês podem usar todo o material do site como quiserem, tá, é tudo livre tudo gratuito, podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal e aí